Fala galera, eu sou o Tomas e hoje eu vou jogar um jogo chamado StumbleGuys Foi legal, o primeiro jogo não deu, o primeiro jogo não deu, o primeiro jogo não deu, porque eu jogei um jogo desses Mas não deu, porque a vez que eu fui tacar hoje, mas não deu Foi que eu tava jogando ontem com os meus amigos, mas eu não tava indo, aí, quando eu fui postar hoje, não deu Então eu vou ter que jogar do zero Bom, eu já parei um pouquinho aqui a zero de jogo, porque eu tava jogando com meus amigos Fave de gelo, High Sight Ó, o objetivo é chegar pra minha chegada, gente Tem. Se deve chegar subindo, clergy, porque o nome ainda não foi de manera Um, eu, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Quatro Nove Ai 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 95 . . . . Ai.. 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 onвержa como eu lhe comprei Que legalmente temos umas coisas, né? E.... Há... Vão sobrar, uma missão Ai flies BM EVEN BRIA TOE diamonds É, eu vou aqui também aqui ó, um de nós, olha lá, um de nós, ah, terminado. Que bom que eu vou sair daqui desse, ah, no cabraço eu vou sair automáticamente. Olha, e quando eu sair automáticamente, eu tenho que ir pra outro, é, é, não sei mas eu acho que eu vou cortar essa parte aqui que eu vou editar o vídeo vai ser editar um pouco né vamos lá gente outro jogo aí vamos lá gente eu não consigo dessa vez ó então vai ter uns vencedores eu não consigo tá gente nossa que meio difícil também gente é pra você ver aqui ó aqui ó cada parte que eu vou fazer eu vou pegar a ferramenta eu quero ver é que eu vou pegar aqui ó isso pra seguir ó ó gente ai eles me empurraram ai meu bugou meu jogo bugou gente ah eu vou pegar o meu oi 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 vamos ficar daqui vamos para a próxima parte eu não consegui quase nem ganhar começando isso assim, eu consegui né e aí o que você quer que vocês acharem, eu gostarei agora eu quero continuar agora eu vou deixar a minha hora eu vou mostrar o que você vai pegar depois eu vou deixar ae 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 push ae 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 c ae aj ae ae c E aí E aí o 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 E aí E aí Mas se vocês conseguirem E aí 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 São quantas gemas E aí E aí E aí E aí E aí é bom tentar mais uma vez e essa fase tá complicada se a gente vai conseguir, nós vamos tentar e a ai que pouco e aí não partiu que eu não sei se está que eu sei que é isso que tem que passar por aqui eu não partiu o que eu falo é isso que não está é bom aí nãoーブalho é bom que eu estou tá é isso que é isso que é isso eu vou falar muito justamente E aí gente, vamos qualificar! Conseguimos! Olha só ele, já estou bem iluminado. Agora gente, conseguimos. Vamos para o próximo. Mas é uma vez que vai dar uma coisa. Bom, gente, vamos para a parte que é uma da água. Parece que fica bem complicada. Eu já resolvi essa coisa aqui e não é complicado. Mas eu consigo, gente. Vamos lá. Ah, bugou, bugou, gente. Ah! Ah, bugou, 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 bugou. Ah! Calma, mamãe. Calma, não. Só que é o culpado. Aí a gente não pode ficar de novo. Bom, gente, ó. Essa aqui vai ser a última fase. Hum, essa daqui é muito boa. Bomba. Bomba de novo. O objetivo é não ser ativo em suas mãos. Não cai, acho. E aí? E a nossa boneca fala... E bugou. Vai. 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 Ai, eu não consigo, gente. O meu culpado está jogando. Ó, eu já estou iluminado. Ai. 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 E aí? Eu vou de novo. Ah, eu estou iluminado. Bom, gente, espero que você gostar do vídeo. Eu vou precisar esse vídeo hoje, tá? E aí? É. E aí? O que é isso?